Música Muito bem, voltamos e agora está ligado, está ligado, está ligado, ok, ok Voltamos com o nosso programa para trazermos os destaques da 28ª edição do nosso SCN Notícias Sibeli Martins, boa tarde, tudo pronto já para mais um Jornal nas Bancas em vários pontos amanhã, na residência dos assinantes, tudo ok já? Boa tarde Claudinho, é praticamente, como a gente sempre diz aqui na sexta, esse horário Faltam alguns detalhes, algumas matérias de autoria da sua pessoa e de Dário e Miguel E eu estou atrasado Com certeza os dois aí me atrasando, mas está quase tudo pronto A entrevista da semana com quem foi? A entrevista da semana foi com o secretário da saúde aqui do município, o Diego Singolani Uma entrevista bastante didática, explicativa Fala um pouquinho aí de tudo que vem sendo feito na pasta Do, assim, também do relacionamento dele com o prefeito, que é bom, segundo ele Que o prefeito é, claro, médico, bastante atuante na área e ele diz não ter problemas Mas reclama também bastante do Estado, do Governo do Estado, que por sinal é PSDB, né? Que coincidência Mas, segundo ele, repassa pouco e é pouco mesmo De todo o percentual do orçamento, o que o Governo do Estado passa significa 0,74% Pasmo em vocês Então é pouco demais Legal Ele trouxe algumas novidades, alguma notícia boa aí para a população de Santa Cruz Futuro da Secretaria? Ah, uma que eu achei interessante, que acho que as pessoas não sabem, é um futuro posto de saúde Lá no Recinto do Espopardo Para atender aquela Vila Divinéia, São José Aí ficaria Vila Fabiano com o pessoal mais ali para baixo E mais lá para cima um posto de saúde para o ano que vem, parece que vai viabilizar Legal, uma boa notícia aí Já que você está falando de saúde, há algo mais no jornal sobre saúde esse final de semana? Sim, na página de saúde aí, a famosa página 11, a gente tem um pouquinho sobre microfisioterapia É uma técnica relativamente nova no Brasil E que é praticada pelos fisioterapeutas Alguns, as profissionais aqui em Santa Cruz, dois ou três já estão fazendo isso E ela é uma técnica, eu ouvi bastante falar essa semana, por isso resolvi ir atrás Que está sendo conhecida agora, o pessoal está gostando É com as mãos, e através ali do tato mesmo, a pessoa vai conhecendo algumas coisas Que podem estar sendo a causa de alguns traumas e dores, enfim Lá no jornal vocês vão poder conhecer um pouquinho A gente falou com a fisioterapeuta Maíra Maximiano Legal Mulheres Mulheres, vocês vão achar que eu estou repetindo Mas é que não saiu semana passada Então, passou para essa semana os cabelos afros, os tratamentos para cabelos afros Ficou para essa semana Legal Pagia de esporte, com certeza, destaque para a eleição da Santa Cruzense Isso, exatamente, é qual você esteve presente ontem lá no ginásio Não, não foi no ginásio? No ginásio Foi mesmo, no ginásio E aí, como não foi nenhuma eleição Foi uma confirmação aí de Malusa, Galego e Hélio Magione De novo na diretoria aí da Santa Cruzense Espero que para trazer bons fluidos Nossa página policial Página policial Aí com as chuvas dos últimos dias aí Que causaram certos estragos em Santa Cruz Entre eles a destruição da igreja Igreja não, né? Uma capela que eles utilizavam improvisadamente lá Da Nossa Senhora das Graças Uma tenda, né? É uma tenda Destruída mesmo Não tem mais nem como fazer de novo Era emprestada, inclusive, pela Apocalipse Não tem problema em falar Era emprestada por eles Agora eles vão ter que dar um jeito ainda Não se sabe ainda o que vai fazer Não, não se sabe Aí o Dário também já me adiantou alguma coisa Ele que está fazendo a matéria Mas que ele também procurou saber Eu pedi para ele os níveis de chuva Teve um mês Ele fez a progressão, né? Dos anos anteriores E já superou de todos os anos Com certeza Em setembro desse ano Está muito atípico Com tanta chuva É um mês tipicamente chuvoso Mas nem tanto, né? E então aí Infelizmente na região também Foi bem feio Marília E teve Está ainda passando transtornos Gente Inclusive soterrada 200 desabrigados Recebendo ajuda de toda a cidade A coisa está feia A Ourinhos também teve Foi bem forte a chuva Acredito que seja isso Destaque além de uma Descoberta de uma quadrilha Que roubava tratores Se inchava antes Também bem interessante Com a apreensão de todos esses tratores A gente vai trazer tudo aí Na 28ª edição Página de política Página de política Temos a sessão, né? Que é até que enfim Parece que ficamos Bastante tempo sem sessão E agora na segunda Vai ter aí a sessão Com a leitura do relatório da CPI Da CODESAN Que apesar do pedido Do PSIL Para que não fosse lido Ao Ministério Público Ele fez esse pedido O Ministério Público Ainda não se pronunciou Mas o Marcial O presidente Não pode ferir Esse regimento interno Vai ser lido E o que vai ser feito aí Vai ser a comissão De redação de justiça Conforme você escreveu Na matéria Que vai resolver Então aí vai ter Isso que é o mais Que chama atenção Na sessão de segunda-feira Aí temos também A questão do estatutário Que a gente falou Aqui na semana passada Que você vai escrever Não vai entrar nessa sessão Como a gente já esperava E é Possivelmente em outubro É isso, né? É Segundo o doutor Evandro Scudeler O assessor parlamentar Provavelmente na primeira sessão De outubro É, exatamente E também aí sobre Ai, eu esqueci A outra matéria Do Esqueci, gente A matéria Esqueci Página 3 Compre o jornal amanhã Que você vai ver Você que não é assinante Aí você vai ver Tem, fui, contei Tem com as mulheres Tem Ah, eu lembrei o que é, gente Desculpa É da Sabesp Que teve uma reunião Essa semana O Murilo falou aqui também Foi a cobrança Que o pessoal fez aí Pros Representantes da Sabesp Durante a reunião A gente documentou também Fui, contei, tem Fui, contei Nessa semana É com A família do Neco Gasola Ali do restaurante Bem interessante Fui, contei Pescaria Aí que eles fazem Todo ano Praticamente há 13 anos Eles viajam E a mulher vai A filha Beatriz vai Inclusive Tem carta de De barco E gosta muito Então é bem interessante Assim, a matéria Elas falam que Indiferente do que as mulheres Pensam Hoje tem muito conforto Lá tem ar-condicionado Wi-Fi Então é bem tranquilo É uma fazenda Que se chama Pequi Que elas vão Sempre E assim Gostam bastante mesmo E indicam pro pessoal E a Bia ainda Inclusive quer ir pro Eu não vou lembrar agora o nome Da cidade Mas que é muito assim Sem nada Energia elétrica Ela gosta aí do mato E quer ir ainda Com o pai dela Ela falou Legal Nossos colunistas Da semana Quem são? É, temos aí O Dircinho Que essa semana Ele fala sobre Agora não vou lembrar Que beleza Hoje eu tô muito esquecida É, você tá Meu Deus Mas ele Ele falou aí Pra gente mais um pouquinho Eu não vou lembrar Mesmo o tema Vou cometer uma gafe aqui Mas ele fala Não tem problema É só Só dele essa semana? É, acho que é só dele O Raul de Rafael Não tem essa semana E o Fedato Não enviou Não sei o que aconteceu Deve estar ocupadíssima Com a Maeve A filhinha dele Parabéns aí Vai que ele tá nos assistindo Uma Algo mais a acrescentar Sibeli Martins? É, vamos ver aqui Já que eu tô tão esquecida Uma cobertura especial Do desfile 7 de setembro Também que o SN Esteve presente Que esse ano É muito importante O tema Sobre a dengue Que foi bem legal Assim, todos Quem sabe assim As pessoas não se conscientizam Sobre a importância De prevenir Aí, né Essa doença E não ter mais Uma epidemia No ano Pra no próximo ano Temos também A caravana da inclusão Inclusive o Pedro Ele saiu pra fazer foto Não voltou Eu acho que Pegaram Tá me ligando aqui Cadê o centro Pedro Figueira Ah, então E ele esteve lá É bem interessante também O evento que passa Por todo o estado de São Paulo E ontem Hoje, desculpa Esteve aqui em Santa Cruz É E assim A intenção é realmente Valorizar os direitos As pessoas com deficiência Teve a apresentação Da PAI Teve a apresentação Da DEF Desfile de moda inclusiva Que é uma coisa Que tá super em alta E aí o pessoal Pôde estar lá E conferiu tudo certinho E E foi bem legal mesmo Bastante Bastante interessante É É É que o Pedro Tá me dando uma boa Ah lá Diretamente da caravana Na inclusão No momento O prefeito Doutor Otacílio Parras Assis Deve ser nessa Nessa reunião Que está acontecendo Lá na Câmara O prefeito Criou a secretaria Da pessoa com deficiência Física É isso Pedro Alô Pedro Sobre os assuntos Do deficiente Sobre o deficiente Convidou É uma secretaria Uma secretaria É isso O Pedro tá ao vivo Com a gente aqui E você sabe quem Que o prefeito Convidou pra ser o secretário Dessa pasta Sibeli Martins Ah eu adivinho Eu ouvi você falando aí Nosso querido Nobre Edil Psyl Pedro Qual foi a reação Do Psyl Pedro Cara fechada E Pediu pra conversar Depois É aí Obrigado pela informação Pedro Figueira Até mais Tchau Tá aí o nosso fotógrafo Seu nosso repórter A gente tinha uma hora Mas o prefeito Não é bobo Nem nada Foi uma brincadeira Eu acredito Não foi nem uma brincadeira Se ele leva o Psyl Pra uma secretaria Ele tira o maior inimigo Dele da Câmara Claro É Por esse lado Sim Sim É Ele é esperto Mas eu duvido Posso estar errada Aceitar Ou seja Vamos ter que arrumar Um espaço no jornal De uma notícia de última hora É Vamos lá E vamos ver O que mais Então aí a caravana Da inclusão Pra todo mundo Também falando do evento Da próxima quinta-feira O Jean na cultura A gente falou de cultura O Jean da Sanfona Se apresenta no Palácio Eu falei com ele Nessa semana Na segunda-feira Lá a capacidade A gente sabe Que é pra 300 pessoas Ele já havia vendido 200 ingressos Estava bem satisfeito E tá aí Pra vender mais Os ingressos estão à venda Tanto no Palácio Quanto aqui na Tons e Acordes E na hora também vai estar Só que na hora é 20 reais E antecipado é 10 Então aí quem quiser assistir Vai ser um evento Bem interessante Com três participantes A mais aí Os amigos Tocando juntos Aí o pessoal de fora Bastante conceituado Na área Vai ter um pessoal de Santa Cruz Cantando também A Júria Carrera O Dorival Pinhata Que é aquele que Levou o Jean A tocar também Então vai estar bem interessante Esse evento aí Na quinta-feira Dia 17 A partir das 8 horas No Palácio da Cultura O que mais Vamos ver aqui Temos também Na economia A gente falou de economia Um curso que teve Na Associação Comercial Sobre vendas Terminou ontem Bem interessante o curso Para ensinar o pessoal A fechar negócio Em uma época de crise Que pode ser utilizado Bastante como desculpa E o consultor empresarial Flávio Fagundes Diz que não é bem assim Enfim Vocês vão ver lá também E temos também A matéria de ontem Aqui da Santa Casa A gente retratou um pouquinho Do que o Márcio falou Preocupadíssimo Com a situação financeira Do hospital É isso aí Claudinho Acredito que seja isso Amanhã todo mundo Pode conferir um pouquinho Legal Amanhã então Nas bancas Vários postos de venda E para você Assinante na sua casa E quem ainda não é assinante Sibeli Ah Quem ainda não é assinante Não Basta ligar Não demora 3372-6758 Estamos aqui para atendê-los Bom final de semana Até semana que vem Dona Sibeli Martins Bom fim de semana a todos Cuidado Juízo Se bebê não dirija Enfim Bom fim de semana a todos Até semana que vem Legal